Para jogar pôquer, é preciso aprender as regras e procedimentos básicos do jogo, os valores das várias combinações de cartas e as regras sobre suas apostas e seus limites. Ele é, acima de tudo, um jogo de estratégia. Também é um jogo de estratégia, mas ele exige mais da pessoa, porque você tem que também ter um conhecimento, não só estratégico, mas tem que ter a cabeça boa, um psicológico bom, você tem que observar as outras pessoas na mesa. Desde quando foi reconhecido, esse esporte vem ganhando espaço em Viçosa. Há cerca de dois anos, foi montada uma estrutura com mesas, cartas e fichas apropriadas para receber os amantes desse jogo. Um grupo que começou com sete amigos, hoje já tem mais de 70 integrantes. Todas as quartas-feiras, eles se encontram aqui, no clube Cantão Live Pôquer, para disputar pequenos campeonatos. O jogador se inscreve no torneio pagando um bainho, que é uma taxa, de 25 reais. É um investimento máximo que ele vai fazer na quarta-feira. Não é um esporte discriminado como era um tempo atrás. Pode vir qualquer pessoa, não tem... A única restrição é faixa etária, maior acima de 18 anos. O atual vice-campeão mineiro de pôquer é viço-osense e há muitos anos joga apenas como amador no esporte. Ele quis participar do campeonato estadual para testar suas habilidades em um nível profissional. Eu tinha para mim essa... vamos dizer, um desafio. Eu fui campeão em 2009, eu não jogava um décimo do que eu jogo hoje, mas eu me propus esse desafio de tentar novamente não ser campeão, não ser campeão, mas jogar em um nível melhor o mineiro. Sempre que pode, ele participa dos torneios amadores no clube de Viçosa. Que, na verdade, eu prefiro do que os torneios fora, que aqui é um prazer para mim, é um lazer, e fora se torna uma coisa mais profissional. Então, vamos lá.